E é isso aí, então. Bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio de The Expanse, que se chama... Lembra da Canterbury. Isso. Mudei o texto pra ver se eu te pegava no pulo. Entendi, entendi. Não peguei no pulo, não. O cara lembrou o texto. Canterbury! Gostei, gostei. É muito legal. Vamos lembrar, acho que por muito tempo. Lembrar-mos-emos... Do que mesmo? Da Canterbury. Ah! Cara, gostei desse episódio, viu? Gostei também. Gostei. Os interrogatórios são legais. É, o interrogatório é ótimo, né, cara? É uma sensação de déjà vu. O... É legal que o cara, ele usa... O interrogador, né? Ele usa uma... Uma bolinha lá que ele bota na boca. Um tic-tac bolado. Que faz com que ele, sei lá, aumenta os sentidos dele, né? Alguma coisa. Por exemplo, ele percebe se o cara treme a boca, ele percebe tudo, né? Pra ver se o cara tá pegando mentira, né? Peidou. Peidou. É. Toda a linguagem corporal, ele pega... Ele pega. Extremamente chato. Putz, achei muito legal. E esse episódio, ele tem algumas coisas que ele mostra mais sobre o universo, né? Através das histórias das pessoas, né? Sim. Por exemplo, o... Holden, ele é filho de... Não de um pai e uma mãe, mas ele é filho de quatro pais e três mães, uma coisa assim. É, uma coisa do tipo. Muito sexy isso. É uma comunidade de pessoas ali, né? Que moram... Inclusive, eles falam... Ah, você mora numa fazenda de tantos hectares, né? E tal. E ele até questiona se ele foi pra pegar benefício do governo, se ele foi filho pra pegar benefício do governo, alguma coisa assim, né? E aí, depois, ele pergunta se ele era filho de um casal específico. Ele falou que não, era uma mistura genética de todas as sete, oito pessoas, né? Isso, porque perguntam pra ele se ele tem desejo de conhecer os pais biológicos. Ele falou, não, todos eles são meus pais e todas elas são minhas mães. É. E aí, ele ainda... É, quem te gerou, né? É, ainda questiona quem gerou. Ele fala, ah, foi a mãe... Mãe Elise. Elise? A mãe Elise, porque ela tem os quadris mais largos. Tinha os quadris mais largos, então, biologicamente, era mais... A avó já dizia. A avó já dizia isso. Eu achei legal esse conceito, assim, tipo, é um... E nessa sociedade deles, isso é uma coisa comum, assim, né? Sim. Ok, é assim que se faz. A engenharia genética, então, deve estar bem... Engenharia genética é um negócio... Boa, né? Porque se pegar uma parte daqui, uma parte dali e tal, as coisas... Vamos brincar de Deus. É. A gente não vê uma coisa dessa desde Irmãos Gêmeos, lá com o Chosenegger. É, isso aí. Você chama Irmãos Gêmeos, não é Júnior? Não, Irmãos Gêmeos, que eles... Que é o do Danny DeVito com o Chosenegger, né? Não, o Júnior também tem o Danny DeVito, mas enfim. É que os dois são gêmeos, né? Mas aí eles pegaram os genes de todos os cientistas que estavam tentando fazer o projeto e colocaram, como eles falam lá, colocamos no liquidificador e aí saíram... Saiu um cara perfeito, que era o Chosenegger. E aí saiu a raspa do tacho, que era o Danny DeVito. Mas saiu sem querer, assim. Tipo, não era pra ter sido gêmeos, né? E aí um pegou tudo de bom da genética, outro pegou tudo de ruim da genética. Era o Danny DeVito. Eu lembro desse filme. Enfim, mas eu acho legal porque, pô, com certeza eles têm um problema populacional aí, né? De excesso de população, né? Assim, muitas pessoas, né? Então também se torna uma maneira de todo mundo poder ter seus descendentes sem aumentar tanto a população. Sim. Por exemplo, oito pessoas geraram uma criança. Em vez de gerarem pelo menos quatro. É um quarto a menos, né? De população. Então é muita coisa, né? Fazer uma diferença enorme, né? Eu aprendi alguma coisa referente a isso em Teoria de Sistemas Dinâmicos. Uma matéria lá da faculdade. Que dizia que tudo tem um limite, né? Então a população, no caso, teria um limite porque tem uma escassez das reservas naturais. Então diminuiria a fertilidade daquelas pessoas naquela região. Então ao invés de ter dois, três filhos, acaba tendo matematicamente, assim, meia criança por casal. Sim. Então cada dois casais sai uma criança. Sai uma criança, né? E daí diminui. Isso foi uma matemática que falou no século XVIII isso e mostrou isso matematicamente, falando do país dele, a Holanda. E engraçado que o valor que ele tinha dado em 2007 ou 2008, sei lá, alguma coisa assim, chegou exatamente nesse ponto e começou a descer. Caramba. Nossa, que legal. O cara acertou em cima, assim. Não, ele acertou, ele errou por tipo 100 pessoas. Nossa. Nada. Nada. Caramba. Nada. Ó. Então... É bom, hein? Inteligente. É, cara. Cara, mas é uma matéria muito louca. Ela é usada... É muito impressionante. Eu usava... Eu tive que estudar a lógica fuzzy pra entender essa matéria, pra vocês terem uma ideia. Poxa, deve ser muito... Mas é interessante. Por incrível que pareça, é interessante. E por que eu falei isso? Porque também tem um outro lado. Eu tenho um lado da comédia que tem o idocracy. Do Mike Judge, que fez o... O... Butchhead, o Beavis and Butchhead. Que ele fala justamente isso. Que as pessoas com um nível maior de QI, Elas têm mais programação familiar, planejamento familiar. Então eles acabam tendo um filho, meio filho. Enquanto os idiotas, tem 10, 15. Nada contra você que tem 15 tias, tá? Tudo legal. Mas... Enfim. Isso quer dizer que... Mas... Esse matemático holandês, ele corta isso, né? Ele, na verdade, ele fala o contrário. Mas esse negócio de ter menos filhos, né? É uma coisa moderna, né? Hoje em dia que... Na China, por exemplo. Não, hoje em dia que as pessoas têm... Ah, não. Vou ter um filho só. Vou ter dois filhos no máximo. Canino, né? Uma coisa da geração dos... Assim, da geração dos nossos pais pra cá. E mesmo essa geração dos nossos pais, tem pessoas que ainda têm 4, 5 filhos, né? Tem gente com bastante irmão, né? Mas a geração dos nossos avós... Nossa. Pô, já tinha... O meu pai foi o sétimo filho, né? Então, assim... As pessoas tinham muitos filhos mesmo. Minha mãe foi a quinta-aí, né? É, então. Eu... É. Então, o pessoal tinha bastante filho mesmo. Então é uma coisa meio modernosa, né? Ter menos filhos até por uma questão de... Uma questão social, né? Não tem mais tanto espaço. Hoje, criar uma criança é muito caro. Então as pessoas começam a pensar em... Não, peraí. Dois filhos não dá. Vamos ter um filho só, né? Começa a ir por essa linha, né? A criança começa a se tornar um custo muito alto, né? Sim, né? E, por exemplo, a nossa geração é a primeira geração que nós recebemos menos que nossos pais. Porque sempre o filho recebia mais que o pai, né? O filho ia lá, começava a trabalhar, começava a ganhar mais que o pai. Aí depois o filho desse ia lá, começava a trabalhar e ia ganhar mais do que a pai. Daquele lá. Nós fomos a primeira geração que, na média, nós recebemos menos que os nossos pais. Então, daqui pra frente, a tendência é começar a cada vez a gente receber menos, né? Então, cada vez conseguir ter menos filhos, né? Sobre o episódio. Outra, outra... Teve outra... Não é bem um interrogatório, né? Mas é um... Um tete a tete ali, né? Entre o Miller e o... Aquele... Aquele líder... Andrew Dolls. Isso, Andrew Dolls. Eu tava tentando lembrar o nome dele. O líder das docas, né? Das docas, é. Dos mobile. Isso. E também é um diálogo muito legal, né? Porque eles... Meio que vão tateando ali, botando o pé pra ver onde que pode pisar, até onde que o outro vai. Então, quando um faz uma pergunta um pouco mais avançada, o outro esquiva e dá um jeito de enfiar uma outra pergunta no meio, né? É um... Líderes políticos, na verdade. É. Todos. Parecem dois... Dois boxeadores no começo da luta, assim, tentando aprender como é que o outro se movimenta, né? Pra poder atacar, né? Eu assisti com muita calma. A gente assistiu duas vezes. Eu assisti duas vezes. Essa segunda vez eu assisti com muita calma, cara. E é muito legal, porque, lógico, é uma revolta, é um grupo separatista, posso dizer assim? Sim. Talvez. Usopiei, né? É. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito sensato, cara. Ele não é um líder de força bruta. Então, ele... É, ele não é o extremista, né? Uhum. Passou um helicóptero aqui, gente. Bem-vindos à Guerra do Golfo. Parte 3. Não, mas eu realmente gostei dessa discussão deles. Justamente porque o que você imagina... Qual é a imagem que você tem de um líder de uma revolta? Que ele seja um rinoceronte, cara. Venha destruindo tudo. E não, ele é o contrário. É um cara sensato. Não, não, para com isso, não sei o que. Obrigado. Ele é o líder, mas ele não é o extremista, né? Ele é meio como se fosse o pá de todo mundo, né? Né? Não, não. Ele pode até ser... Eu digo, eu ainda acho que ele pode até ser extremista. Mas as ações dele não são extremistas. Ou seja, ele não... Ele vai querer atacar você, mas não fisicamente. Ah, sim. Então, mas comparando com o outro cara lá do final do episódio, que pegou o policial amigo do Miller lá e enfiou uma estaca no peito dele, deixou o cara empalado na parede... Qual que é o nome dele? Pepe? Eu não lembro. Não sei. Acho que nem... Ramírez. Enfim, X. Enfim, o outro nem sei se é um líder. Enfim, só apareceu para aquela cena, mas... Enfim, são abordagens totalmente diferentes, né? Sim, sim, sim. Não quer nem saber, não quer ouvir, não quer diálogo. Não há diálogo aqui, ali. No final do episódio não há diálogo. Então eu achei muito legal esse embate de... Esse embate-diálogo. Então, tipo, lógico, eu não estou sorrindo, eu estou mostrando meus dentes. Mas ao mesmo tempo eu quero ouvir você e eu quero expor o meu lado. É bem legal. Eu achei legal. Eu gostei bastante do diálogo dos dois. Gostei bastante mesmo. No flowzinho eu gostei também. Uma coisa legal que o cara, ele fala Pô, então, capitão, eu espero ter... Acho que respondi todas as suas perguntas, né? Daí ele responde Então, você não respondeu nenhuma delas. Nenhuma delas, é. E os dois sabem disso. Isso que é bacana, né? Eu gostei, viu? Está aí uma relação de personagens que eu vou querer... Estou ansioso para ver ela se desenvolver. Com certeza eles vão ter mais diálogos assim, né? Sim, sim. Assim espero. E eu vou ser sincero com vocês. Tem dois arcos. Tem um arco em solo... Não em terra, não. Em solo. E tem arco no espaço. Esse é o primeiro episódio que eu... Não sei decidir qual é o arco que eu gosto mais. Porque antes era o... Ah, os caras estão no espaço, não sei o que. Ah, o espaço. Legal. Ótimo. Mas eu achava muito interessante essa parte investigativa do Miller. Em solo. Dessa vez, eu achei... Continuei achando a parte investigativa do Miller legal, mas ao mesmo tempo eu achei interessantíssimo a parte quando eles foram para o Donager. Sim, também. Sim. Outra coisa que é interessante no episódio, é bem no comecinho, a gente vê que o parceiro do Miller, né? Que ele é um terráqueo, né? E ele está tentando aprender a gíria dos belters, né? Que ele vai lá no... Um aputeiro, né? É. Um ferninho. Um ferninho. E ele fala com uma das meninas, né? E uma das meninas ensina para ele. É, e ele está... E aí quando os caras chegam para pegar ele, porque vão empalar o cara, tal, não sei o que, ele tenta, né? Falar, ele faz o gestual todo, o cara começa a rir da cara dele, né? Tipo, deixa de ser imbecil, né? Você acha que só porque você fala duas, três gírias nossas a gente vai deixar você passar, né? Ou então nem isso, ou então mesmo... Bom, na verdade é isso. Mesmo se... Não importa o que você está falando. É, sim, é. Eu não quero saber o que você está falando. Você vai ser uma mensagem. Né? Ponto. Uma outra coisa que eu gostei também desse episódio foi a parte na terra, né? A parte do alto escalão, né? Puta, é legal pra caramba. Porque a estratégia da outra, da alto escalão da ONU e tudo mais, mexendo os pauzinhos pra ver o que o diplomata de Marte vai fazer e tudo mais. Daí ela lança no jantar, né? Lança a informação. Ela joga verde pra colher Maduro. Exatamente. E já vê a reação lá, o que que está acontecendo lá em Marte. Logo em seguida. Daí ela, opa, não foi Marte. Porque eles estão pesquisando vendo o que... E com isso, com essa jogadinha, ela acaba com a vida do cara, né? É. O cara que era amigo dela, da infância dela. Da infância, isso. Né? E o cara faz uma análise, né? Olha, a primeira vez que eu vi você jogar um pôquer, sei lá o que eles estavam jogando, né? Que ela muda as regras pra ganhar, né? Ela falou, eu sabia que você ia fazer qualquer coisa pra ganhar. E isso é uma coisa que me assusta. Me assustou na época, né? E... Ele falou, bom, eu nunca mais vou jogar com você. Porque o cara perdeu... Ele e o marido dele iam... Moravam já em Marte, né? Tavam comprando uma... Tinha uma casa em Marte. Tinha uma vinícola, né? Que fazia vinho e tal. Com água de... Que eles purificavam a urina, né? E tal. Isso eu achei super legal, assim. O negócio é tão... É tão difícil a vida em Marte, né? Que os caras têm que purificar a urina pra transformar em água de novo e tal. Mas os caras tão construindo uma... Tão terraformando o negócio, né? Sim. Achei bem legal, bem bacana. E como ela é... Apesar de todos os métodos dela, mas ela impediu a guerra, né? Uma possível guerra. Uma por um tempo, talvez. E nem sei se impediu, né? Porque... Eu ia comentar disso. Mas enfim... Na verdade, ela fez aquilo por poder. Agora, é engraçado como ela é manipuladora, né? Porque na hora que o general lá tá falando pro primeiro-ministro lá, o primeiro... Sei lá. Um comando, né? O presidente lá do mundo, não sei como é que é o... O cara da ONU lá, que é o... O secretário-geral. O secretário-geral, isso. Que o general fala, não, porque a gente não vai fazer isso, tá? Você tá maluco, tá? Não sei o quê. Aí ela vem com aquela cara, tipo... Ô, fica do meu lado aí, né? E aí ele faz um... Não! Cala a boca aí, né? Fica no seu canto. E aí ela, tipo, abaixa a cabeça assim, mas... Merda, não deu certo. Não deu certo essa manipulação. Então eu vou ter que manipular de outro jeito, né? E... É engraçado, ela meio que tem todo mundo na mão, né, cara? Menos o general lá, que... Tá literalmente jogando pôquer com os caras. O general lá cagou pra ela, né? Foda-se aqui aí, minha filha. Eu não vou atacar um monte de gente, mandar um monte de soldado pra morrer, porque você tá afim, né? São os meus homens, né? Até que ele fala. São os meus homens que vão morrer. Mas... Mas o resto, meu, ela tem todo mundo na mão, cara. A bicha é forte, cara. Ela é poderosa, assim. Legal, um personagem bem interessante aí. Bem... Tô gostando. Tô gostando até a data. Bom, então vamos assistir o próximo? Vamos. A gente vai assistir o próximo episódio e a gente já volta. Obrigado, gente, por nos aturar mais um episódio. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti